Um em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Dois resgata-me e livra-me por tua justiça, inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Três peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir, dá ordem para que me libertei, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Quatro livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e crueles. Cinco pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Seis desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Sete tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Oito do teu louvor transborda a minha boca, que o proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Dez pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Onze Deus o abandonou, dizem eles, persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Doze não fiques longe de mim, ó Deus, ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Treze pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Quatorze mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Quinze a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Dezesseis falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos, e do teu poder às futuras gerações. Dezenove tua justiça chega até as alturas, ó Deus, tu, que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Vinte e tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da lã de Oncimor e me farás subir. Vinte e um tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Vinte e dois e eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus, cantarei louvores a ti com a harpa, ó santo de Israel. Vinte e três os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Dois quatro também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados.